Muito bem, amigos do canal Natureza Humana, essa reportagem é de agora à noite, que amanhã vocês vão ver, seria de ontem daí, né? Que conheci o Altamira aqui no Poço também, a gente conversando em off, né? Aí ele também é conhecido como Bidu, vamos perguntar pra ele por que Bidu. Altamira, seja bem-vindo ao canal Natureza Humana, tudo bem? Tudo bom aí pra vocês, tranquilo? Gratidão a vocês por me acolherem essa noite aqui, que Deus abençoe vocês, né? Agora, gente, por que Bidu? Você sabe tudo, Bidu sabe tudo. Sim, quando eu era pequena, minha mãe, depois, deixava com a minha tia lá, e tinha um monte de, antigamente, caixa de açúcar ou melado, e um dia eu caí dentro de uma lata de 20 litros de melado pequenininho. Aí, a minha nônia chegou, meu Deus, parece o Scooby-Doo, tá aqui, ó. E ficou por isso, e ficou Bidu. É, Scooby-Doo. É, daí, minha filha de Bidu, e tô desde quando eu me conheço com a gente, minha filha de Bidu. Legal, cara. Altamira, fala uma coisa que você tem em família, tudo, quer mandar um abraço lá pra eles? Quero mandar um abraço pros meus filhos, quero mandar um abraço pro Gabriel, pra Daniele, pro Dion Leno, pra Bruna, e pro Diogo, o meu nenê. Tá grande, hein, piazada, hein? E pra minha esposa, que eu amo, Rosilda. Ô, Rosilda, um abraço pro programa Três Humano, Sandro Bocelin, seu marido muito simpático, o pai de vocês também, crianças, um amor de pessoa. Então, tá bom, ele queria aparecer aí no canal do Três Humano, eu fiz questão de fazer entrevista com ele, porque merece, é um, né, trabalhador, batalhador, um pai de família. E agora virou meu amigo particular do coração, que eu vou levar essa amizade pro resto da vida, né, Bidu? Ok. Gratidão, querido. Gratidão, tudo de bom. Tudo de bom? Temos junto aí. Tamo junto. Falou. Tchau, 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 tchau. Muito bom dia, amiguinhos do canal do Três Humano, então vamos seguir estrada, BX-101, sair do posto lá, gratidão a todos que eu conheci, forte abraço. E tamo agora sentindo, então, Garuva, sentindo Garuva e Itapá. Volto aí com mais novidades pra vocês. Muito bem, amiguinhos do canal do Três Humano, estou aqui quase perto de Garuva e, como sempre, fazendo grandes amizades aqui na estrada, né? E eu tô, adivinha, dois motociclistas de Floripa, gente. Olha que bacana, dois Floripano. E aí, manezinho? E aí, chefe. Prazer, tudo bem? Seu nome, queridão? Eduardo. Olha o nome do meu filho, Dudu, mais um Dudu, hein, Dudu? Mais dois. Oi, Eduardo. É, porque você também é Eduardo também? Ué, o que que tu te acha que é isso? É a fábrica de Eduardo agora? Gente, ó, gratidão conhecer vocês, né? E vocês estão indo ainda lá, Curitiba e Morretes, né? Curitiba e Morretes agora. Curitiba e depois Morretes. O que que vocês acharam que deu com a bike mais de 2.000 km aí? Cara, é loucura, pô, é loucura aí, eu não tenho coragem, pô. Pra mim, a moto já é uma briga, agora eu pensei em um bike, cara. Dicho, é bom. Gente, nós estávamos comentando aqui sobre a moto deles aqui, a XTZ 250, e nós estávamos comentando que moto, né, de custo-benefício bom, porque é moto barata de manutenção, de combustível gasta pouco, é leve. Eu, né, nós estávamos comentando que é a melhor moto pra viajar, gente, até do que moto pesada, é esse estilo de moto aqui. Porque é uma moto que, olha, leva você a qualquer lugar, não é mesmo, Dudu? Com toda certeza. Com toda certeza. Gente, manda um abraço lá pra Floripa, lá, pra família, sei lá. Um abraço aí pra Floripa, pros amigos, os que deram... Os que não quiseram vir, né, não conheceram, não tiveram oportunidade de conhecer o Sano, conhecer a cidade. E é isso aí. Um abraço aí pra todo mundo, todos os nossos conterrâneos e todos os viajantes. Pra que medo, né? Pra que medo? Tem que se aventurar. Tem que se aventurar, gente, obrigado, gratidão. Muito bem, amiguinhos do Canal Natureza Humana, cheguei aqui em Garuba agora, 10h40 da manhã. Agora parou de chover um pouquinho, tá gostoso. Agora vamos sentir do Itapuá e vamos ver o que o dia nos reserva, né? Estou voltando pro local de início do meu projeto, a cidade de Itapuá, depois de seis meses, ok? Volto já já com vocês aí, com mais novidades, ok? Fico ligadinho aí, gratidão a todos, hein? Gratidão a quem viu o fixo ontem pra mim de 30 reais, a pessoa sabe quem é, gratidão. Bom dia, amiguinhos do Canal Natureza Humana, agora 15h pras 8h da manhã, eu saí lá do posto de Garuba que eu estava lá atrás e agora estou indo no sentido Itapuá. Essa estrada também leva pra Guaratuba. Lá na frente é uns 20km, eu vou entrar em Itapuá daí. O tempo tá fechado ainda, eu vou ver se coloco o celular aqui, ó, um pouquinho, pra ir filmando pra vocês esse trajeto aí, ok? Volto já já com mais novidades. Beijo no coração de vocês. Muito bem, amiguinhos, começou a chover, então eu tive que tirar o celular aqui da frente, senão eu molho tudo o celular, daí eu perco o celular e não dá, né? Então vou continuar o trajeto sem filmar pra vocês, mas eu mostro lá na frente assim que tiver a oportunidade. Tudo bem, amiguinhos do canal da natureza humana? Dei uma paradinha aqui, olha aí, ó. O sol deu as caras, graças a Deus, deu até um calorzinho agora. Gente, essa rodovia aqui de Garuba, no sentido Guaratuba, é uma rodovia muito boa pra ciclo viajar. Ela tem ao longo dela um acostamento muito limpinho, muito bom. Então eu recomendo, ó, ciclos viajantes de Itapuá, Guaratuba, ou quem tá passando por essa região vem de Curitiba, pode ciclo viajar de Garuba até Guaratuba, ou entrar lá na frente, como eu vou entrar lá pra Itapuá. Gente, é uma maravilha, uma benção. É tudo planinho, tem algumas subidinhas, mas são subidas muito levinhas, né? Porque é sempre sentido mar, então na maioria do caso é plano, tudo plano. E no meio do caminho você sempre tem bares, né, restaurantes, café, então é uma benção, gente. Olha, eu fazia tempo que eu não passava por essa rodovia, porque quando eu ia de Itapuá pra outro lugar, eu ia pela outra rodovia lá, né, que é mais longe. Então agora, esse caminho que eu tô fazendo agora, fazia anos que eu não passava. Que é o trechinho, né, de Garuba até sentido Guaratuba. Ali na frente tem a polícia militar, daqui uns quilômetros, não sei quanto, uns 10, 15, e é onde entra pra Itapuá daí. Tá bom? Então agora parou de chover, eu sozinho, vou colocar a câmera aqui de novo pra gente ver o trajeto. Beijo coração de vocês, volto já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, amiguinhos, depois de rodar uns 25 quilômetros lá de Garuba, eu passei a primeira entrada lá de Itapuá, que é uma estrada mais difícil de passar, mais longe, né, e vim na segunda entrada, aqui na polícia militar, na direita aqui vai pra Guaratuba, né, se eu seguisse reto ia Guaratuba, né, e agora virei à direita, vou aqui, Itapuá, que está a 12 quilômetros, passar ali por Saimirim, que é o caminho que eu fiz quando eu comecei o projeto. Agora, eu não lembrava que essa rodovia não tinha acostamento, ó, não tem acostamento. Que coisa, hein, eu não lembrava. Agora vamos encarar ela mesmo assim sem acostamento, né, vamos ver que bicho que dá. É assim mesmo. Volto já já com mais novidades pra vocês. Muito bem, amiguinhos, do canal Natureza Humana, então, na estrada, fazendo amizades, como sempre, vocês que acompanham, né, os meus programas, já sabem que a cicloviagem sempre nos arremete a ter boas surpresas. Eu encontrei o Portuga aqui, Portuga, seja bem-vindo ao canal Natureza Humana, tudo bem? Então, tudo bem. Boa viagem pra você, dá uma raiva de ver gente feliz assim. Pois é. Que inveja, né? É, inveja mesmo. Inveja boa. Eu até, há uns anos atrás, até antes da pandemia, recebia vocês lá em casa. Eu tenho aquele aplicativo, sou membro do Warms Hall. Ai, que bom, gratidão. Mas agora, eu, agora não tenho mais como. Eu mudei de casa, tenho, tenho, tenho casa pequena e agora não tenho condições. Então, você mora em Guaracuba? Não, Itapó. Ah, Itapó. Então, a gente vai seguir aí. Ah, por aí, a gente vai seguir por aí. Terça-feira, a gente vai lá no Valtinho, a Proposidade, aí tem uma galerzinha que, que toda terça-feira a gente faz um pedal noturno aí. Então, você vai se encontrar comigo aí ainda? Com certeza, é isso. Se tiver por lá, perto do Porto, a gente vê se... Olha aí, gente, olha o sonzinho e tudo aqui na bike, olha. Ah, sempre, tem que ter um sonzinho. Sempre. É, roqueiro mesmo. Ah, é isso, essa coisa. Portuga, eu quero lhe agradecer mesmo do fundo do meu coração por você ter feito a volta, voltado, vindo atrás de mim pra bater esse delicioso papo. Sim. Porque assim, eu não parei, porque eu falei, eu não vou, né, tipo, eu não gosto de ser inconveniente, Ah, imagina. A pessoa tá naquele pique ali, né? Imagina, imagina. Mas como o Portuga veio, deu a volta e veio falar comigo, então a minha gratidão é imensa, né? Que vai ficar registrado então aqui, hoje à noite já vai sair esse vídeo, então a gente vai ver o Portuga, conhecer esse grande homem aqui. Eu vou procurar você lá no Instagram e a gente vai manter contato. Você tá com 22 anos hoje? É, 21. 21, eu sabia, viu? Eu tô com 16, vou fazer 17 agora. É, somos novinhos, né? Somos novinhos, vai. Um abraço, filhos. Tchau, tudo é bom, hein? Obrigado. Mas a gente vê isso por aí, terça-feira, se vai por aí, vem fazer um lanchinho conosco, bem, amiguinhos. Depois ali da entrevista, né? Com o Portuga, estamos quase chegando de Itapoá aqui já, ó. Tô cansado. Eu lembrei, a rodovia não tem acostamento. Não é que não tem, alguns pontos tem, e alguns pontos é perigosa, não tem. Que nem que eu comecei a pegar agora de novo um pedacinho aqui de acostamento, né? Então lá nós temos o caminho dos príncipes, barra de Itapema, do norte praia de Itapoá, Pontal Figueira, que é meu ponto onde eu vou ficar. Tô chegando aí, Anselmo, tô chegando aí, Coco, parceirinho, vamos aí dar um abraço, tomar um café. Logo chego aí. Muito bem, amiguinhos, domingão, cheguei em Itapoá e eu tava ali doido pra tomar um café e o Carlos Henrique Ferreira me acabou de mandar um pix que é ele que vai, ó, pagar esse cafezinho que estou tomando aqui agora. Briga de gratidão, viu, Carlos? Bem domingão, veio bem a calhaça o pix. Deus te abençoe, tá bom? Então é isso aí, gente. Chegamos em Itapoá, de onde eu saí com o meu projeto, né? E agora nós vamos pesquisar, ver o que nós vamos fazer na segunda fase do projeto. Eu vou trabalhar uns dias aqui com carreta em Itapoá pra levantar um dinheirinho, né? Pra poder fortalecer essa viagem, porque agora eu vou começar a subir o mapa do Brasil. Então eu tenho que estar um pouquinho mais fortalecido, dar uma arrumada melhor nessa bicicleta, ver o que eu posso diminuir de peso também, né? Então eu volto aí com vocês com mais novidades aí pra gente, né, saber como que vai ser essa segunda saga do projeto. Vou tomar um cafezinho aqui, Carlos Henrique Ferreira, abraço, gratidão. Volto já, já. Tchau, querido. Obrigado pela recepção, viu? Obrigadão, tamo junto aí. Qual que é o seu nome, Pia? É, Gustavo. Gustavo, gratidão. Seja bem-vindo ao canal Naturês Humana, ok? Tamo junto aí, tamo... Aqui nós estamos barra do sair, né? Barra do sair aqui. É, gente, eu comecei aí meus projetos aí há seis meses atrás, aí. Esse pessoal do Poço é super gente boa, ó, mas me atenderam muito bem aqui, viu? Gratidão. Aí, tamo junto aí. Deus abençoe que cada vez nós estamos aí só pra somar, né? Só crescendo, tá bom? Aí, é nóis. Falou, irmão. Obrigado, senhor. Vamos falar com mais um camaradinho aqui que me atendeu bem. Como é que é o seu nome, queridão? João, meu querido. Qual é o seu nome? João Vitor. João Vitor, gratidão, viu? Por ter me recepção, Dado essa recepção, me arrumado o Wi-Fi. Deus te abençoe e curta lá o canal Naturês Humana. Beleza. Falou, tchau. Muito bem, amiguinhos, do canal Naturês Humana das montanhas para o mar de novo. Então, aqui é o ponto onde iniciou o projeto, Itapema do Norte. Na verdade, ainda eu tenho que ir pra Itapuá uns 15 quilômetros lá pra ir pra Figueira, Pontal da Figueira. Mas, tá feito o trajeto aí, seis meses e oito dias, mais ou menos, de projeto. É a primeira fase. E vamos agora, né? Ficar aqui uns dias e vamos nos preparar para a segunda fase do projeto que é começando a subir o mapa do Brasil. Ok? Volto já, já, aí com mais novidades pra vocês. Beijo no coração de vocês. Gratidão aos novos... Muito bem, amiguinhos, do canal Naturês Humana. Então, eu cheguei em Itapuá aqui e o primeiro amigo que eu encontrei, que foi colega meu de carreta e que ele também estressou com a carreta e montou agora um quiosque muito gostoso aqui na praia, gente. Que é nessa avenida aqui, não é mesmo, Anderleys? Isso. Isso. Prazer em ver com você depois de meses, viu? Bom, satisfação. Viu? Gente, vocês vissem a Kombi que esse homem tinha, toda montadinha, né? Ele também curte viagens, curte essa pegada de mochileiro, de bicicleteiro, né? E você também tem vontade de fazer isso, não tem, Anderleys? Sim, sim. É. A vontade sempre teve, né? É, sempre teve. E o cara vai trabalhando pra isso ali, né? Tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, mas o projeto tá engavetado. Mas assim, ó, uma hora ou outra tamo aí na estrada também. A coisa estoura também. Pois é, gente, é engraçado, quando nós dois trabalhávamos junto com carreta, ele também tava com essa depressão da carreta, como eu também larguei pra fazer esse projeto com a bike aqui, né? Então o que acontece? Ele, se vê, depois de seis meses que eu fiquei na estrada e que eu voltei, esse terreno não tinha nada, gente. Agora ele já tá com todo o comércio dele montado aqui, né? E mais a parte de trás que ele está montando. Então, pô, eu fico muito feliz, viu, meu irmão, de ver que você está crescendo, né? As suas custas, o seu trabalho, né? O seu suor. É muito bom. Mas se um dia você também desistir disso tudo, você pensa numa viagem também que você curte também e gosta, né? Não é verdade? É isso aí. Querido, pra você rever você, Deus que abençoe pela sua receptividade aqui com o PM, né? A gente se encontrar depois de seis meses e pouco. Tranquilo. Falou, e nós vamos ficar em outra aqui. Uma hora dessa nós vamos estar pedalando por aí ou de Kombi ou de pé, de qualquer coisa. Vamos estar na estrada. Verdade, querido. Tchau, paz e luz. Valeu. Valeu. Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana. Estamos aqui então no Submercado Litoral, que é um supermercado muito bom, com preço muito bom, que durante todos os dois anos e pouco que eu morei em Itapuai, eu sempre comprei aqui e vale muito a pena. Quem tiver Itapuai, pertinho do porto, praticamente do lado do porto, venha aqui no Submercado Litoral e comprar. E eu, né, revi um amigo meu aqui. Tudo bom, queridão? Tudo ótimo. certinho. Ele não lembra, mas eu lembro dele, viu? Eu lembro dele muito bem. Que bom saber que você vai se inscrever no canal. Seja bem-vindo ao canal Natureza Humana. Prazer. Ver você em Itapuai, tá ótimo. Gratidão. E os filhotes estão aí, né? Então é isso. Cadê? Quer aparecer aqui, ou querida? Não. Não. A esposa não quer aparecer. Tá com vergonha. Mas, querido, gratidão, Deus te abençoe, paz e luz pra você na tua vida, ok? Compartilha aí, ó. Ajuda o parceiro aí, ó. Ajuda mesmo aí. Então fechou, gente. Eu vou fechar essa matéria aí. E voltamos aí amanhã com mais novidades sobre Itapuai, Santa Catarina, que foi onde eu comecei o projeto. E agora vamos começar a segunda fase do projeto daqui pra frente, ok? Falou, irmão? Fique com Deus. Tchau, criançada. Tchau. Beijo, amor. Tudo de bom pra vocês. Tchau, criançada. Tchau, criançada. Tchau, criançada. Tchau, criançada. Tchau, criançada.